Oi, gente, tudo bem? Hoje já é o segundo vlog de abril que estamos iniciando, o segundo vlog, até o último dia de abril, acordei agora, é domingo, iniciou no domingo, né, e é isso, gente, vou compartilhar com vocês, mas 15 dias dá um pouquinho, né, do que eu puder mostrar, do que eu consegui mostrar, é, graças a Deus, tá, há cada 15 dias tô perdendo 2kg, 3kg, e assim tá indo, né, já se foram 25kg, tô na metade do meu processo, na metade, gente, falta eliminar só mais 25kg, tô muito feliz, muito grata por não ter desistido, mesmo as vezes quando, eu acho que não vai dar certo, dá, mesmo quando as vezes eu saio um pouquinho da rotina, mesmo assim eu consigo perder alguma coisinha e já é alguma coisa, graças a Deus. Obrigado. 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 Sério, gente, tem dias que eu tô fazendo tudo certinho, chego no final da noite e acontece alguma coisa. Sério, tá um pouco difícil, mas como é que eu falo, né? Ai, não posso desistir, não posso desistir, não posso desistir, desistir não é uma opção. Bola pra frente, igual eu falo, se você tropeçou algum dia, né? Algum dia da dieta, né? Tem dia que tá tudo certinho, chega no final da noite e tem alguma coisa. Sei nem se eu vou perder o esperado, que não vou me pesar dia 30. Faltam só 5 dias pra mim me pesar, gente, só 5 dias. Eu tô com essa sensação, ó, meu cabelo, tô fazendo almoço. Eu tô com essa sensação que parece que eu não vou perder muito peso, tô com essa sensação. A cada 15 dias eu quero perder pelo menos 2kg, 3kg, porque vai ser 4kg no mês, né? Se eu perder 2kg em cada 15 dias, vai ser 4kg no mês. E se até antes do final do ano eu chego na minha meta, se eu perder assim, né? Ai, gente, mesmo assim, como eu falei, se eu perder 1kg, já é alguma coisa, melhor do que acumular. Agora eu fazia antigamente, né? Eu só tava indo para 108, já é para 109. É melhor do que acumular, mas é isso, gente. Agora eu tenho controle da mente, trabalhar minha mente nos 5 últimos dias, para ser firme, conseguir me controlar. E é isso, eu perdi pelo menos uns 2kg. Controlar a mente, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né, gente? Assim, trabalhar a mente, né? Eu até assisti um curso sobre isso, sobre você trabalhar a sua mente, assistir umas aulas, né? Que é, como você me falei, a gente come nossas emoções, isso é muito verdade, muito, muito, muito. E eu quero trabalhar minha mente nos 5 últimos dias, para não ficar triste com a balança, quando eu vou me pesar. Porque a minha meta é sempre perder 2kg a cada 15 dias, vai dar 4kg no mês, né? Graças a Deus, teve dias que eu perdi 3, que eu mostrei para vocês, teve dias que eu perdi 3. Mas a minha meta é que eu quero perder 2, para o final do ano eu chegar na minha meta. Vou mostrar para vocês o que eu coloquei aqui na mesa. Aqui, gente, ó, eu coloquei aqui na mesa. Esse pão aqui não é meu, tá? Meu copinho de água aqui, eu coloquei ele dia 30, tá chegando, hein? Eu achei que ia até dia 31, gente, mas só tem mais 5 dias, mas só até dia 30. É, botei ali, ó, para quando eu sentar aqui na mesa, pensar em comer alguma coisa, para lembrar que está chegando a dia de me pesar. Oi, gente, hoje é dia 27, faltando 3 dias para terminar o mês. Não dormi ontem. Ai, gente, ontem eu acho que eu não comi ontem, mas ontem foram motivos maiores. Passamos o dia para replacar no hospital com o Kaique, infelizmente. A madrugada, não é muito ter comido, acho que eu tomei café só. Passamos a madrugada, eu passei a madrugada fazendo uma lação nele, dando remédio, meia febre, e é isso, gente, já estou 3 dias para acabar o mês. Estou tomando aqui o meu café. E é isso. Vou depois passar para vocês, vocês podem, sabe, porque eu vou almoçar. Tá bom? E é isso, gente. Não foi fácil esses dois últimos dias. Gente, não tem que falar de mostrar para o pai direito, eu tô aqui, ó. Tava uma inovação no Kaique, atendia de toque, não senti fome nenhuma. Como eu falei para vocês, ontem, eu lembro só de ter tomado 2 copos de café e um suco de laranja. Um copo de café lá, um copo de café e um suco de laranja. Hoje, eu não senti fome nenhuma, apesar de hoje, eu não senti medo, é preocupação, né, gente. E hoje, como vocês viram, eu tomei o meu copo de café da manhã, almocei, sem sentir fome nenhuma, não sei porque tem que almoçar, café de pé, para cuidar do meu filho. Eu tomei o café da tarde agora, que eu gostei também. E já to de jejum intermitente, como eu falo para vocês, tá? Acho que a gente tá de jejum intermitente quase todos os dias. Quase porque, às vezes, eu acabo comendo alguma coisa que sai do jejum intermitente. Mas, estou aqui. Desde o último café da tarde, eu já to de jejum, gente. Espero manter. Até porque eu, não, realmente, não to sentindo fome. Eu entendi aqui, eu quero comer alguma coisa, mas, hoje, realmente, eu não to sentindo fome nenhuma. E falta três dias para me pesar, né. E é isso. Eu achei que eu ia perder um quilo. Talvez eu peça dois mesmo, né. Porque a preocupação emagrece, né. E é isso, gente. Estou aqui com o meu bebezinho. Graças a Deus, hoje ele tá melhor do que ontem. Graças a Deus. E é isso, gente. Espero que amanhã ele esteja melhor do que hoje. E fiquem lá na curada. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso. E é isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto